Fala galera, essa linda Z800 do ano 2014 está sendo rifada por 60 reais, entre em contato através do WhatsApp do Lucas 17991512028 É uma grande oportunidade que você tem de ter uma bela 4 cilindros com vários acessórios, inclusive com quickshifter e escape esportivo Leovins importado original As chances são iguais para todos, além disso parte do dinheiro arrecadado será destinado a instituições de caridade, confira o regulamento na descrição e boa sorte Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é JN03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tamo junto, vamos que vamos, é tudo nosso Se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar o seu like, se você não gostar, senta a borracha no dislike também, não tem problema não, a vida continua Mas galera, hoje eu quero fazer esse vídeo aqui, tem tudo a ver com o motovlog Eu vou falar exatamente o que eu penso do Renato Garcia E eu esqueci de falar uma coisa, se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa família bem gostosa Vem se inscrevendo bem gostoso e me segue lá no Instagram, link está na descrição e quando eu lembro eu coloco no comentário fixado no topo também Fácil para vocês Bom, agora sim, sobre o Renato Garcia galera É, vou falar exatamente o que eu penso e vou falar o porquê que eu decidi fazer esse vídeo Quem me conhece, quem conhece o canal, sabe que aqui nós somos totalmente da paz Na tranquilidade, suave na nave Ó, ai moleque E é assim rapaziada Eu acompanhava muito o Renato Garcia quando ele fazia os vídeos dele com a XJ6 Serviu de inspiração, teve um vídeo muito legal que ele fez com a XJ É... Na época que ele falou sobre a realização de um sonho, ele nem tinha tanto inscrito quanto ele tem hoje Para falar a verdade, acho que ele não tinha nem 10% do que ele tem hoje quando ele fez esse vídeo Eu não me lembro direito Mas aí ele fez um vídeo falando que ficou bacana pra caramba da luta que ele teve para conquistar o sonho e tal E você vê que ele é de raízes humilde E ele foi acertando a mão com os determinados tipos de vídeos E eu achei legal pra caramba isso aí Ele é... Ele conseguiu dar a volta por cima Eu não acho mais legal, confesso pra vocês, o conteúdo que ele faz hoje É... Eu já não tá do jeito que ele chamou atenção pra eu ir no canal dele assistir os vídeos dele E... Mas tipo assim Ele fez muito vídeo bacana com a XJ Mas você tem uma coisa que é difícil galera É o cara que é motovlogger, ele trazer sempre algum conteúdo de moto Sem falar que pra ter uma quantidade de visualizações legal O cara às vezes tem que se arriscar muito Tem que fazer umas loucuras pra chamar atenção mesmo É isso que a maioria dos motovlog fazem pra chamar atenção Coisa que eu já não faço aqui no canal Talvez seja por isso que meu canal não tenha tanta expressão Tá crescendo aí, graças a Deus Muita gente me chama de motovlog raiz E eu decidi fazer esse vídeo porque a galera vinha falando Ah, o Juninho sim é motovlog raiz Parei com esse negócio de Mike, de Renato Garcia, não sei o que Cara, eu agradeço mesmo de coração Fico feliz por isso, pelo reconhecimento Tem gente que ofende o cara porque ele resolveu fazer um conteúdo diferenciado Só que assim, ó Às vezes a galera tá falando mal do cara Ah, ele parou de gravar com moto, aquilo lá é Nutella Tá, vamos trocar os papéis, hein Vamos supor que o Renato Garcia fosse um parente seu Que você gosta, um irmão seu Um amigo seu E tá fazendo a mesma coisa Você ia achar ruim? Você ia criticar? Possivelmente não Você ia ficar feliz pelo seu amigo porque tá dando a volta por cima na vida Eu, por exemplo, sou funcionário Eu tenho o YouTube como hobby Pretendo um dia conseguir também Esse feito de Trabalhar por conta própria Cara, porque eu passo umas humilhações pesadas no meu serviço, cara Pesado Já passei por cada uma e ainda passo Não é fácil, velho Às vezes tem dia que eu saio pra gravar Que eu tô com aquelas coisas na cabeça Mas a moto me ajuda muito a relaxar Mas tem dia que é difícil E o Renato conseguiu, cara Dar a volta por cima na vida dele Tudo bem Ele vai sair daquele conteúdo que ele costumava fazer Saiu Mas é porque deu sorte Deu sucesso E o cara abraçou, velho O que que tem de mal nisso? O cara ver uma oportunidade de melhorar a vida dele Eu acho que não é motivo pras pessoas ofenderem E não adianta ficar xingando o cara não Quanto mais xingam, mais ele cresce O cara lá já passou faz tempo dos 10 milhões de inscritos E crescendo, crescendo É que o público dele agora mudou, né? É um público mais teen Tem a galera das antigas Quem ainda assiste Eu, quando ele faz vídeo com a XJ Ou quando ele, de repente, tá andando num carro que eu gosto Eu paro pra assistir também Mas eu percebi que ele mudou bastante o estilo dele E isso acabou desagradando alguns Só que eu não acho errado o que ele fez Eu acho, estaria errado Ele tá roubando Tá matando Tá destruindo alguém Tá destruindo a moral de alguém Com isso eu não concordo Mas ele não tá fazendo isso O problema, cara, das pessoas É que não pode ver alguém crescer Né? Ou fazer algo diferente Que ela vai se dar bem Tem gente que critica Muita gente apoia Eu mesmo apoio Eu só parei de assistir Os vídeos que eu não gosto Quando ele faz um vídeo que foge daquilo que eu gosto Eu não assisto Simples assim Mas Cara, o conteúdo antigo dele tá sempre lá Você vai ver Tem muita coisa legal que ele fez com a XJ É um cara Como eu falei Veio de raízes humildes Que deu a volta por cima Deixou de ser funcionário Pra ser patrão O cara tá bem E tá fazendo pé de meia dele O que que tem de errado nisso? Você não desejaria isso pro seu filho? Pro seu melhor amigo? Pro seu irmão? Pro seu pai? Claro que desejaria Por que não desejar pro próximo? A Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo Se você tivesse a oportunidade que ele teve Fazer o que ele fez Você faria também Eu tenho certeza Na hora que o dinheiro aparece Que as oportunidades aparecem Cara, você muda Você não pode perder a sua personalidade Se você sempre foi humilde Continua sendo humilde O que mudou ali Eu nunca conheci o Renato Garcia pessoalmente Mas o que mudou ali Que eu vi Foi o conteúdo Eu não acho que a pessoa dele tenha mudado Isso aí quem vai dizer São as pessoas próximas a ele Eu não tenho parâmetro pra citar Sobre isso Mas O cara Eu fico feliz De ver quando alguém Saiu lá de baixo E vai lá pro topo É muito legal Cara Eu fico feliz de verdade Tô citando o Renato Garcia Existem outros É que o vídeo aqui Eu tô falando especificamente sobre ele E Eu acho legal pra caramba isso Eu fico feliz E aí Cara As pessoas aí Os haters Que só criticam Você tem todo o direito Você tá na sua liberdade de criticar Tá Você tem o direito sim O que você não tem o direito Porque eu discordo É quando ofende Xinga Se necessário Você não conhece a pessoa É o que eu falei Se fosse seu melhor amigo Seu irmão Alguém que você tá desejando o melhor Você não xingaria Você xinga Porque é desconhecido Mas você vai ver Às vezes o cara Tá ajudando a família Tá ajudando pessoas Que ele conhece Que eram pobres Às vezes o cara Tá ajudando gente pra caramba Tudo bem Ele tá também Ostentando ali Tá no direito dele Tá ganhando honestamente Mas além disso Ele pode estar ajudando muita gente Eu tenho certeza que ele tá Ajudando família Talvez algum parente ali É o que eu faria Se eu de repente crescer Ficar rico Bilionário Não é fácil Galera É muito difícil É mais difícil Do que vocês imaginam E Ainda mais no Brasil Então eu tenho certeza Que o Renato Garcia Tá ajudando muita gente Acredito eu É uma opinião pessoal Minha E vamos ser pessoas Do bem Galera Vamos ser Ah tá fazendo conteúdo Que eu não gosto Para de assistir Não precisa ofender o cara E olha que legal né Um mundo Um Brasil Que É difícil ter oportunidade O cara vai lá e consegue né No meio de milhões Se destacar Não dá pra ficar feliz Pelo cara Vou falar Poxa vida O cara O cara venceu na vida Tá vencendo Achei que eu fosse Bater a cabeça no galho Então vamos ficar felizes Pelos vencedores Um dia pode ser a gente Beleza Lembre-se dessa frase Vamos ficar felizes Pelos vencedores Um dia pode ser a gente Juninho 03 Ah moleque Deixa eu fazer a curva aqui Bonitinho Ó Ó Aqui acho que trabalha Um amigo meu hein Acho que é aqui que ele trabalha Testei a Versys dele Ah meu querido Um abraço galera Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos Testei a Versys Testei a Versys Testei a Versys